Vamos atualizar os dados da Covid-19, porque infelizmente mais um óbito foi registrado aqui em Três Lagoas. Final de semana nós falamos que tivemos dois e infelizmente os casos têm aumentado aqui na nossa cidade. A Tati Simon tem mais informações. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos. Eu trago agora atualizações sobre a pandemia da Covid-19 em Três Lagoas e nas últimas 24 horas, mais 31 casos positivos do coronavírus entre os moradores de nossa cidade e mais uma morte provocada pela Covid-19. A vítima desta vez era um idoso de 90 anos de idade, ele que tinha histórico de hipertensão e doença pulmonar. Essa já é a 34ª morte pela Covid em Três Lagoas. E lembrando, dessas 34 mortes, 12 delas foram registradas agora no mês de setembro. Nós estamos encerrando o mês de setembro com esse saldo de 12 mortes. Lembrando que o mês ainda não acabou, pode infelizmente sofrer alteração esse dado. E ainda falando sobre mortes pela Covid, nós comentamos ao longo de toda a semana passada a respeito da morte de um homem de 58 anos de idade que tinha a suspeita da morte causada pela Covid. Saiu ontem o resultado do teste laboratorial dessa vítima, desse homem de 58 anos, e o teste deu negativo para o coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, Três Lagoas tem, portanto, um total de 34 mortes desde o início da pandemia até o momento. E com relação aos casos confirmados, como eu comentei anteriormente, mais 31 testes positivos, Três Lagoas agora passa a ter um total de 2.100 casos confirmados desde o início da pandemia até o momento. O número de casos ativos diminuiu um pouco em relação ao total que tinha ontem. Até ontem eram 671, hoje está em 644. Esses 27, que é a diferença de um dia para o outro, esses 27, total aí, um é desse homem que veio a óbito, desse idoso de 90 anos de idade, e os demais fazem parte do total de pacientes que receberam alta porque terminaram a quarentena. Mas não só, o total de recuperados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim, chega em 57, um número bastante alto, bastante expressivo, e chega, então, a um total de 1.422 recuperados desde o início da pandemia até agora. Uma última informação é com relação aos casos hospitalizados, que até ontem eram 25 pessoas internadas por conta da Covid, e hoje esse número é um pouquinho menor, 24 é o total de pessoas internadas. Dessas 24, 14 são pessoas com a Covid, e as outras 10 são pessoas que têm a suspeita da doença. E desse total de 24 internações, oito delas estão internadas em leitos de UTI, entre leitos públicos e privados, nos hospitais aqui da nossa cidade.